Olá, bom dia você de casa, bom dia você meu amigo, bom dia você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A partir de agora sim, comunidade para toda a região, ao vivaço, você vai participar? 996-920202, vai mandando aí o seu zap e participando conosco ao vivo para toda a região. Falando nisso, quero mandar um abraço especial lá para Soretama, alô Luiz Alberto, Renatão acompanha o seu programa na rádio, na televisão, acompanho você todos os dias. Luiz Alberto, meu amigo aí de Soretama, um abraço muito especial, que Deus abençoe, dando muita vida, paz e saúde para todos vocês aí de Soretama. Aliás, ontem nós tivemos uma notícia boa aqui, nós estivemos entrevistando o secretário de educação do município, ele falou sobre a água, possivelmente até o final do mês, as águas já estarão chegando nas torneiras do município de Soretama, isso é muito legal. A gente sabe do sofrimento do nosso povo aí, né? Que Deus possa estar abençoando, que essa água possa chegar mesmo, da nossa abençoada Lagojo Paraná. Bom, eu quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes, vou começar pelos famosos. A Arlete Salles, completando hoje 74 anos, a Arlete, todo mundo sabe, a atriz global faz o maior sucesso, né? E até hoje ela está na telinha, show de bola. Também Barry Manilow, 73 anos, cantor e compositor norte-americano. Eu tive várias oportunidades de tocar o Barry Manilow, inclusive com vinil, né? Já falei sobre isso aqui no programa? Traz para mim aqui. Eu comecei a fazer rádio em 1987, né? 29 anos agora em outubro, fazem 29 anos que eu estou trabalhando com rádio e agora também com televisão. E por várias vezes eu toquei esse cara aí e a capa do CD lá, do vinil, era aquela foto ali. Um negócio impressionante, como a gente olha a foto e lembra da capa, que era o vinil, para quem não conhece, os jovens aí, era desse tamanho assim. Tinha mais ou menos uns 30 centímetros e aí aquela capa grande, de papel e tal, e aí a gente manuseava aquilo. Quando tinha que pedir a música nova, hoje tem um computador que chama-se Top. Você vai lá no Top, está lá, você toca na hora, o ouvinte pede a música e tal. Antigamente, quando eu trabalhava em rádio, logo no comecinho assim que a gente começou a trabalhar, a gente tinha um Top que era onde ficavam os discos e aí o cara falava lá, ah, eu queria ouvir Angélica. Na época Angélica fazia sucesso. A gente tinha que pegar lá, conversando com o cara, pegava o disco, colocava no lugar. Então, era uma coisa muito bacana, muito legal. Hoje é muito simples, você vai lá, puxa, está lá no computador, é rapidinho, é moleza. Mas antes, a gente tinha que ralar. Bom, eu quero mandar um alô especial para os aniversários aqui da cidade. Você que é a pessoa mais importante, que nos dá a sua audiência, o seu carinho. Aliás, a audiência do nosso programa cada dia aumenta mais graças ao seu carinho. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Deus que abençoe a cada um de vocês. E agora no dia 30, inclusive, só para adiantar para as pessoas que estão acompanhando o programa, eu tenho que afastar aqui do programa de rádio e de televisão, aqui da emissora. A justiça eleitoral, ela determina que a gente tem que ficar afastado três meses antes das eleições. Então, por esse motivo, a partir do dia 30, a partir do dia 1º no caso, até o dia 30 eu posso ficar. A partir do dia 1º de julho, eu já não posso mais aparecer na televisão. Tá bom? Mas aí o José Luiz vai estar fazendo o programa com o maior carinho, do mesmo jeito que eu faço. E aí em outubro, depois das eleições, a gente retorna. Aniversário antes. A Elisa Laurentio Barcelos está completando a Idade Nova hoje, né? Lá do bairro Interlagos. Um abraço muito especial à Elisa. Também a Luciana das Neves, peão, 44 anos, do bairro da Conceição. A Elisa, três aninhos, uma delícia ela, né? Também o Carlos César Belarmino, 52 anos, bairro Aviso. Emanuele Bazzoni, 5 anos, do Córrego Rodrigues. Lá do interior de Soretama. Um abraço muito especial para vocês aí do interior do município vizinho de Soretama. Agora coloca na tela aí a Maiara. Eita, Maiara, olha que gata. Maiara Machado, aniversariante do Facebook, que hoje está completando a Idade Nova, está interagindo conosco. Também Netlin Costa, completando a Idade Nova, parabéns e felicidades. Carol Lopes, cadê a Carol? Está aí na tela. Marinette Scheider, também a Nilda Félix. A Karine Passamani. Alô, Karine. Olha só que foto bacana, produzida, legal, hein? A Sandra Mara, também a Mariana Saturnino, Gabriel Favaleça, grande Gabriel. Lilian Ferreira, está aniversariando hoje, parabéns, felicidades. A Daiane Barbosa e também a Letícia Sena. Alô, Letícia. Um ótimo dia para você e para todos que estão acompanhando o nosso programa. Você de Casa, que é a pessoa mais importante. Renatão, atual aniversariando, então manda aí o seu zap 996-920202. Eu quero mandar um alô especial para você, tá? Vai mandando, vai mandando aí. Faz aí do nosso programa o que você achar melhor. Quero mandar um toquezinho aqui para o pessoal, documentos encontrados. Atenção, você de casa, você pode ajudar a gente a encontrar esse pessoal. Olha, a Marinete da Conceição Souza. Marinete, a sua RG Identidade está aqui conosco, tá bom? Também o Pedro Pereira. Alô, Pedrão. Pode passar aqui na emissora. Sua RG Identidade também está aqui conosco. Documentos perdidos. A dona Judite Cusual Batista. Ela perdeu todos os documentos, né? E se você encontrou os documentos da dona Judite, por favor, dá um toquezinho nela. Ela nos pediu que a gente falasse aqui no programa 998-7408-24. 998-7408-24. Atenção, pessoal de casa, você que às vezes está com o seu entulho, o seu lixo aí que você quer colocar para ser recolhido, preste atenção no cronograma. Para a cidade não ficar suja, né? Ficar sempre limpinha. Aí no dia certo você coloca lá na calçada que a prefeitura vai estar recolhendo. Atenção para o cronograma de recolhimento de entulhos. Nesta sexta-feira, Centro, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto. Você está acompanhando aí. E no sabadão, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto. Então você que está aí acompanhando o programa pode ficar ligado e aí você já passa na hora certinha, no dia certo, para não ficar sujeira na rua aí. Tá bom? Atenção para os eventos. Eu quero mandar um alô especial para a galera que está aí acompanhando o nosso programa. Atenção para os eventos. Arraiá do Combone, na comunidade de São Manuel Combone, em Bebedouro. Está aí, em Bebedouro, dia 18 de junho. Haverá missa e às 19h30 tem várias atrações, danças, barraquinhas com comidas típicas. Noite Forrozeira, no Recanto do Antônio Silva, no Gravatá, nesse sabadão, a partir das 21h30. Tem Batista Marques e Alex dos Teclados. Olha a festa da comunidade São João Batista, no bairro Linhares 5, até o dia 24 de junho. Sempre no final de semana, você não pode perder. Também, a primeira cavalgada da colheita em São Sebastião de Terra Alta, dias 2 e 3 de julho, com entrada franca e várias atrações. Eita, é muita coisa, né? Daqui a pouquinho nós estamos de volta, já já. Olha, daqui a pouquinho tem as fotos do Zap, dá tempo de você mandar sua foto e participar. Tem também, bazar de roupas usadas na 2ª Igreja Batista de Soretama. É rapidinho, é pá e bola! De volta aqui no Sim Comunidade, eu quero mandar um alô para um cara muito importante. O nome dele é Paulo Jacques. Está completando hoje dois anos lá do Olaria. Coloca aí, Paulo Jacques. O que é isso? O cara está falando no celular? Meu Deus! Grande Paulo Jacques, completando hoje dois anos de vida. Doutor Paulo Jacques, bacana. A mamãe falou assim, manda alô aí que nós estamos acompanhando aqui. Um alô muito especial. Ela não colocou o nome dela, né? Gostaria de mandar um alô para a senhora também. Bom, vamos então para as fotos. Vamos aproveitar. Vamos colocar logo aqui as fotos do Zap. Tem aniversário antes no alô de hoje. Eu quero mandar um alô para o Arthur, que hoje completa 15 anos. Ele mora no bairro Interlagos, está aniversariando. Mandou foto para a gente. Um abraço muito especial. Um alô para o nosso amigo Arthur. 15 anos. Não é fácil não, hein, bicho? Já está com 15 aí na conta. Também a Joyce, completando 11 anos hoje. São vários aniversariantes do dia. Parabéns, felicidades. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês aí, dando vida, paz, saúde e alegria. Está aí, olha o Arthur aí, 15 anos. Ô, Arthur, esse peixezinho frito, hum, melhor que trabalhar, cara. Parabéns, felicidades. Deus que te abençoe. Também a Joyce, completando 11 anos hoje. Alô, Joyce, olha só que bacana, que gatona de óculos cheia dos parampampam. O Hércules, ele fez aniversário na última quarta-feira, completou 15 anos também. Legal. Deixa eu ver aqui, Degmar e Rainheiro, lá do bairro Aviso. O pessoal está aí acompanhando o nosso programa. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. A Rose, do bairro Canivete. Meus amigos do Canivete, um abraço especial. Julimar e Gerlane, do bairro Linhares 5. Meu amigo Ralta, grande Ralta. Ele estava comprando uma moto ali, olha só onde que ele estava lá. O que é isso, cara? Renatão, eu estou acompanhando o seu programa. Um abraço para você, Ralta. Obrigado pela audiência, um amigo muito especial. Também Lene e Todinho, do bairro Santa Cruz. Olha que bacana essa foto. Que isso. Também a Ariane, 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 né? E também a Nathalie, do bairro Interlagos. Estão aí acompanhando o nosso programa. A Taimara, do bairro Nova Esperança. A Camila, Ju, lá de Soretama. Alô, Ju, onde está? Tu, Ju. Também a Kemely, do bairro Canivete. E por último, a Camila, do bairro Nova Esperança. Olha a Kemely aí, metidona. E a Camila, lá do Nova Esperança. Um abraço especial para vocês aí. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Minha gente, eu quero chamar a atenção agora do município de Soretama. Você que precisa de roupa, e muitas vezes você quer economizar. Está aí uma dica bem bacana. Todos os sábados, sempre a partir das 8 horas da manhã, está acontecendo um bazar na Segunda Igreja Batista. Fica ali na Rua Cristo Rei, no bairro Moura. Todo mundo conhece a igreja do Pastor Adeilson. Está aí na tela. Olha só a qualidade da roupa, tudo roupa de qualidade. E o precinho é campeão. Todo mundo vai lá, faz um bom negócio. Compram a roupa bacana e gastam pouco, né? Então, nesse sabadão, sempre a partir das 8 horas da manhã, você fica ligado aí. Nesse sábado, vai lá, vai lá e aproveite. Porque, olha, tem muita coisa boa. Ali na Segunda Igreja Batista de Soretama, um monte de coisa. Olha as roupas que são bacanas. Um monte de roupa de qualidade, com precinho camarada campeão. Roupa, calçada, tem bolsa, tem um monte de coisa legal. Tá bom? Você está afim? Então, vai lá, não perca tempo. E faça um bom negócio. Minha gente, daqui a pouquinho, o Talento da Terra, com o Elias Filho, que vai estar se apresentando aqui no nosso programa. Aliás, o Elias Filho, a fruta não cai longe do pé, né? Tem um talento imenso esse moleque. E vai estar se apresentando daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Tem acordeon, tem violão. Tá muito legal. Daqui a pouquinho, já, já. Legal, de volta aqui no Sim Comunidade, eu estou com essas duas feras aqui. O Elias Filho, todo mundo já conhece. Esse cara, quando ele tomava mamadeira, ele já pegava a mamadeira e ficava querendo tocar a mamadeira. O paizão lá, o Elias Wagner. Também o Cleones. O Cleones, o cara é fera na acordeon. Então, Elias, vamos fazer um som... Antes de a gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui, vamos fazer um solozinho de... Agora. Vamos lá? Sobe o som. Eita! O que é isso, rapaz? Vamos fazer um solozinho, o que é isso? Me arrepiei aqui, parabéns Cleones Elias Filho acompanhando aqui Elias, tudo jóia bicho? Como é que o pessoal chamou você? Elias mesmo? Elias Filho Você tem um filho a acompanhar? Porque o meu filho é Renato Rangel Loureiro Filho Aí o pessoal fala Renatinho O pessoal chama eu de Elias Filho Elias Filho Meu pai me chama de pai A galera me chama muito de Elias Filho É uma relação bem bacana Do Elias Filho com o pai O Elias é um cara fantástico, é meu amigo E o filho, a semente não cai longe do pé A fruta também não cai longe do pé Vamos lá Primeiro eu quero saber o seguinte Como é que esse lance seu de tocar O seu pai, desde quando nasceu, já tocava E aí, como é que aconteceu esse lance de você também se envolver com isso? Rapaz, olha eu Quando tinha 5, 6 anos Eu acompanhava com meu pai já Certo Assim, eu acompanhava no show que eu não podia ficar em casa sozinho Eu ia com ele pro show Ia pro show? Eu não queria muito cantar não Ele falava assim, canta Canta aí menino Ele fazia o povo Apertar você Rapaz, aí eu cantava com ele Eu não parei de cantar, não queria cantar mais Não queria Só queria jogar bola Mas aí jogador de bola não saiu Saiu aquele jogadorzinho meio requenguela Aquele jogadorzinho Aí meu pai foi ver no jogo, pai Foi jogar bola Meu Deus, filho, para de mexer com o jogo Eu fiquei no banco o jogo todo Ele saiu de casa pra mim Fiquei no banco Ficou no banco E aí ele disse Meu filho, vamos cantar Vamos cantar que é melhor Aí de 14 anos que eu tinha Já começou E não parou mais Tá vivendo disso agora Bom, pessoal de casa Vamos botar a música na conversa? Vamos Vamos lá? Vamos fazer uma música dele? O que você vai fazer pra gente a primeira aí? Vamos fazer uma música dele Que agora é minha também Opa Tem essa história Ele tava começando fora dos bastidores aqui Ele falou assim Renato, o meu pai fica pegando música minha Agora eu pego a música dele também Pega também Aí fica tudo em casa, né? Tudo em casa Sobe, som Simbora Talentos da Terra A primeira vez chama a música Um toque na mão Um toque na mão e um olhar E o mais forte dos desejos Um convite pra sentar E sem perceber um beijo Uma noite de lua Uma noite de lua Eu posso até vestido um outro amor Mas sei que eu não vou esquecer Foi só uma noite e nada mais Mas te amar foi demais Eita nóis Olha, deixa eu puxar esse menino mais pra cá Vem pra cá Vamos dividir esse negócio melhor aqui Pronto Gente, olha O pessoal de casa É bom a gente curtir Uma família, né? Um lance da família Assim, ser unido e tal E você e seu pai É uma coisa bem bacana Parece dois irmãos Não parece pai e filho, né? Porque muitas vezes É mais difícil ter um relacionamento legal Entre pai e filho Do que dois irmãos Às vezes tem dois irmãos Bem juntos E esses caras aqui São colados A gente é muito parceiro, né? A gente desde menino Eu sempre, tipo assim Eu cresci a vida toda com meu pai Então ele sempre foi uma inspiração pra mim Um exemplo e tal Porque E um belo exemplo, né? É um cara Às vezes a gente tem A gente tem perna A gente tem braço Às vezes a gente deixa de fazer algo E ele não Ele todos os dias Ele acorda cedo Ele vai pra luta Ele corre atrás do que ele quer Entendeu? Elisa é um cara fantástico É um exemplo, né? Chegadão do amado Batista É o cara Ele é o cara Ele agora é o cara do momento Vamos lá? Cleones O Cleones também tá aqui conosco hoje Ele que tá fazendo O Cleones, ele tem um estúdio Como é que é essa história? Explica pra gente Ele tem um estúdio, cara Ele é o nome do estúdio dele É Criativo Estúdio Criativo Estúdio Isso, e é um cara assim É um parceiro que eu conheço ele há muito tempo E é um cara que ajuda É gente boa É um cara parceiro demais Fera É um amigo meu assim Grande Cleones Eu gosto muito Maravilha Telefone de contato Vamos lá Vamos mexer aí Vamos vender o peixe também Vão aí, vão aí Oxe, vamos lá Contato é 27 999862540 Pra contratar Elias Filho Vamos lá Falar com a Dalivan Calma aí, rapaz Ô meu Deus do céu Que pressa 9 999 99986862540 999862540 Elias Filho E aí quem manda na grana toda A dona Dalivan Que é a mãe dele Aí já viu, né A patroa Vamos de música Sobe som, talentos da terra Vamos fazer a música do meu pai agora pra vocês A música que tá mudando o Brasil Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua No encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estava um beijo por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de roda É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor E nem tão burro Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como o outro Qualquer eu te respeito Como manda as normas Assim vai Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Mais uma vez Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Talentos da Terra com o meu amigo Elias Filho Olha, tem um evento Nesse sábado Flavinho do Forró Ele vai estar se apresentando Lá no Bar do Vanini Atenção, Bar do Vanini Nesse sabadão Você de casa aí não pode perder Vai ser bacana Legal, vai lá Bom, eu queria que vocês Inclusive o telefone de contato Já está na tela aí já Pessoal de casa que quer ligar Que tipo de evento você faz, Elias Filho? Cara, eu no momento Estou trabalhando com meu pai Eu faço shows com ele Mas sempre que me chama eu estou Aniversário, casamento Tudo aí Shows, o que for Chama nós e nós vamos Não tem esse negócio? Não tem nada, ué Então o pessoal de casa está aí na tela O telefone está lá na tela Vocês podem ligar E... Está namorando? Está solteiro? Elias Filho é novinho Está namorando, está solteiro? Estou namorando Está namorando? Isso é bom demais Qual o nome da sua gata lá? Manda um alô Gleicelli, Magno Um beijo Alô, Gleicelli Um alô muito especial para você Um beijo também Respeitoso, né? O Elias Wagner Dalivan Que é a mãe do... Do meu amigo aqui Elias Filho Vamos de música? Vamos fazer uma música inértil Ainda vou fazer Primeira mão para você aqui Que isso? Primeira mão Música nova Estamos gravando na Creative Studio A música nova Música que se chama Aria VIP Aria VIP Rapaz, esse cara da acordeon também O cara é brincadeira, hein? E Cleone Música nova, galera, hein? Ligou para conversar comigo Se colocando ao ridículo A maior cara de pau Sem razão e que é moral Desde quando sou seu amigo Depois de tudo que você fez comigo Não merece meu amor Sem limites acabou Você sabe que eu sempre fui difícil de controlar Quer saber onde eu tô Presta atenção que eu vou contar Eu tô aqui na área VIP Tomando os convites Curtindo com os amigos Vindo da sua buíça Tô na área VIP Sem ter hora pra voltar Fica, fica comigo Tem que me acompanhar Eu tô na área VIP Tomando os convites Curtindo com os amigos Vindo da sua buíça Tô na área VIP Sem ter hora pra voltar Fica, fica comigo Tem que me acompanhar Porque eu sou cachorro solto E tá pra nascer a mulher Pra me dominar Ligou pra conversar comigo Se colocando ao ridículo A maior cara de pau Desde quando sou seu amigo Depois de tudo que você fez comigo Não merece meu amor Sem limites acabou Você sabe que eu sempre fui difícil de controlar Quer saber onde eu tô Presta atenção que eu vou contar Eu tô aqui na área VIP Eu tô aqui na área VIP Tomando os convites Curtindo com os amigos Vindo da sua buíça Tô na área VIP Sem ter hora pra voltar Se quer ficar comigo Tem que me acompanhar Eu tô na área VIP Tomando os convites Curtindo com os amigos Vindo da sua buíça Tô na área VIP Sem ter hora pra voltar Se quer ficar comigo Tem que me acompanhar Porque eu sou cachorro solto E tá pra nascer a mulher Pra me dominar O que é que é isso, rapaz? O que é que é isso? Esses caras são ignorantes mesmo Meu Deus, legal Agita a galera, levanta o pessoal Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa Dizer que foi muito bacana, muito legal poder curtir você, Elias, Cleones Cleones, né? Cleone O Cleone Que toca muito também Enfim Que Deus possa estar abençoando a carreira de vocês Dando muita vida, paz, saúde, alegria pra você Pra sua família Meu amigo Elias Aquele abraço, cara E aí, vamos fechar com música Mas pode mandar alô Vamos lá, quem você quer mandar? Eu quero mandar alô, sim Pra galera de casa Pessoal do meu Facebook Do meu Instagram Mandar um abraço pra todo mundo mesmo, de coração Mandar um abraço pro meu pai Que eu amo demais Mandar um abraço pro Criativo Estúdio, né? Meu amigo Cleone Criativo Estúdio Depois eu mando a conta pra Criativo Estúdio, tá? Um abraço pra você Que isso Tamo junto, cara Mais uma vez pela oportunidade Tamo junto, tamo junto De coração mesmo E vamos cantar a música Vamos lá, vamos fechar Galera, um grande abraço Ótimo final de semana Tchau pra vocês Tchau, tchau, tchau Tô indo Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão, eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Se afogando no ar O chão do carro não tá Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou